O que é o Chapéu do Opress? Eu esqueci qual é o nome dele em português Que aí vai corresponder justamente a cada um Terreno de matança Vai corresponder a cada um dos três arcos de histórias Praticamente esse BPDP Ele está trazendo, esse volume específico Ele está trazendo a história de cada um dos personagens Está desenvolvendo cada um dos protagonistas Ou pelo menos de alguns protagonistas que ele vai ressaltar Deixando um pouco a praga dos sapos mesmo de lado Existe a praga Ela não está se manifestando ultimamente Mas outras coisas estão acontecendo Eu acho que o principal desse volume É a gente tentar descobrir quem que é o Daimyo Que é o novo líder do BPDP O capitão Benjamin Daimyo Que é o fuzileiro naval lá Que começou a controlar o grupo A ser o comandante do grupo Depois que o ABC saiu Que o Hellboy saiu E aí todo o cenário Todo o escritório Esse departamento de pesquisas paranormais Ele precisou ser rearranjado Na edição passada que a gente acompanhou Bem, pra enfrentar o passado A ideia é que Acho que tem aquela máxima A gente pode esconder o passado Pode contar mentiras O máximo que você pode Que dê pra fazer Mas os esqueletos no armário Eles sempre vão se despertar Eles sempre vão tentar fugir E é justamente isso que está acontecendo Nessa história Bem, a primeira edição O primeiro arco Que é esse do Cadê aqui? A Máquina Universal Ele vai Ele vai trazer Na verdade Duas histórias Vamos pensar assim Duas narrativas Duas continuidades Uma muito mais Uma focada Na doutora Kate Corrigan Que está indo buscar um livro sagrado Antigo Que pode trazer de volta O Roger A vida E a outra Com os outros Personagens Do BPDP Conversando sobre o passado Sobre o que aconteceu E tal Eles estão numa conversa De De café Numa hora do café Conversando em volta da mesa E contando histórias Aterrorizantes Que aconteceram com eles É interessante porque Eles Tanto de um lado Quanto do outro Existe uma certa Busca para tentar Entender o que aconteceu Com o Roger Ele era um dos protagonistas Da história Morreu na edição passada E Poxa Qualquer história de herói A gente sabe que a morte É só uma Uma Aquelas Portas giratórias O carinha vai voltar A qualquer momento E eles Trabalhando com O oculto E vendo Pessoas Regressando da morte Para bem e para mal Várias e várias vezes Por que o Roger não volta Sendo que ele nem era vivo Tecnicamente Ele era um homúnculo Uma criatura Criada Por Um misto de tecnologia Com magia E tal Seria perfeito Para retornar É justamente o que a Kate Vai buscar Nesse livro Que seria do criador Do homúnculo E aqui a gente tem Algumas referências Bem legais A filmes De vampiro Que ele vai Ela vai justamente Encontrar Um Esse Um marquês E tal Tem algumas referências Aquelas As mitologias Salomônicas Tem referência A filmes De vampiro Do Polanski E várias outras coisas Que a gente vai Que vai se desenvolvendo E mostra que Como Essa personagem Mesmo sendo humana Ela é super sagaz Ela já apresentou É Técnicas de sobrevivência Em outras edições Mas essa daqui Mais uma vez Ela faz isso E principalmente Ela está sozinha Então dá mais medo Do outro lado São as outras narrativas A gente descobre um pouco mais Do passado Do Daimyo Daimyo Que eu já tinha É mencionado Que ia ter A sua história Desenvolvida Aqui é no momento Lá na Na Bolívia Ele A equipe dele Estava na Bolívia É atacada Por criaturas Inclusive um espírito Do Deus Jaguar E esse espírito Guarda ele Que ele vai voltar Principalmente No terceiro arco Desse encadernado O que mais A gente tem outras histórias A Liz Conta uma história dela Que não Todo mundo Percebe Que não está Não tem tanto impacto O que está acontecendo A gente tem uma história A gente tem uma história do Do Johan Uma história até triste Do Johan Ele já tinha Ele Enquanto um médium Ele fazia essas conexões Com o mundo espiritual E acabou se apaixonando Pelo fantasma De um cliente dele E aí tem uma É um romance Gótico De fantasmas E de Rejeição É bonito Que acaba mostrando Um pouco do passado Um pouco das Motivações do Roger Que vão influenciar Na história seguinte Aqui o passado da Liz E o passado do Abe Ele resolve contar Sobre uma missão Que ele teve com o Hellboy Que ele captura um endigo E todas essas histórias De uma forma ou de outra Vão impactar Os dois arcos seguintes É bem interessante Essa amarração Que o Minhola faz Na verdade Aqui quem faz o roteiro É o Minhola Em parceria com o John Arcud E é o Guy Davis Que faz a arte principal Tem uma das edições só Que o Minhola também faz Participa da arte Enfim As histórias são Bem legais Esse primeiro arco É praticamente E funciona perfeitamente Nesse ônibus Porque ele é uma introdução De tudo que vai vir Nos próximos Nos próximos dois arcos Nas próximas duas histórias Bem, a gente segue Mais pra cá Olha só um pouquinho Das imagens Sem eu contar Realmente o que está acontecendo Mas Bem legal E essa aqui já é a participação Do Minhola Nessa última edição Dá pra perceber pelo traço Tem esse reencontro Com o Roger Um encontro Que vai finalizar A história dele Que vai finalizar Essa Esse primeiro Esse primeiro ciclo De histórias Com um luto E com uma redenção Bem Bem interessante A forma como isso é Equilibrado Já na segunda Na segunda parte A gente vem O livro 2 Que é o Jardim das Almas Vai ser muito mais focado No Abe Sapien Ele está em busca Do seu passado Que está sendo Assombrado Por tudo que tinha acontecido Em paralelo Tem várias historinhas Ou na verdade Vários desenvolvimentos Dos personagens Seja com O Daimyo Seja com a Liz Aqui o Daimyo Sendo assombrado Com esse passado Que vai impactar No último arco Vai levar Ao último arco Mas principalmente É o Abe Sapien Que recebe um convite Estranho Que ele não entende direito Mas para uma certa ilha Que ele vai visitar Nessa ilha Ele vai encontrar Uma sociedade secreta Do século XIX Que vive Agora Em Robôs Gigantes São robôs gigantes E um carinha Super forte Que Leva ele Que conta um pouco Sobre o passado Como O Abe Na verdade Ele é uma outra Ele era uma pessoa Um ser humano Que participava Dessa sociedade Que queria transformar O mundo Mas para transformar O mundo Eles precisam De várias E várias almas E isso Bem Pode acarretar Num massacre De várias pessoas Milhares de pessoas Nessa região Do Pacífico Então Uma história Meio de fim de mundo Que a gente vai acompanhar Nesse local Vive também Uma Uma velhinha Bastante Simpática Ela acaba sendo simpática Sabe Com o tempo A gente conhece Um pouco mais dela Sempre com o pé atrás Obviamente Mas Ela se revela Aqui é o jardim Que dá nome Ao encadernado A esse segundo arco Mas a gente descobre Sobre uma velhinha Que inicialmente Achei que ia ser A chefe E tal E ela É mais uma Mais uma vítima Dessa sociedade E A descoberta O segredo É que na realidade Ela é uma múmia Uma múmia egípcia Que foi resgatada Que foi Encontrada no Egito Lá no século XIX E junto com um monte de gente Nessas exibições Que existiam No século XIX Eles tiram Começam a tirar as faixas E no fim Ela estava viva E aí a gente tem Uma múmia viva Vivendo No século XIX Até acabar sendo Fazendo algumas coisas Tendo algumas liberdades E Nessas liberdades Ela acaba sendo presa E vira uma refém E aqui ela vai Vai ter esse desenvolvimento dela Olha só um pouco mais Dos planos Dessa sociedade secreta E aí bem A história se desenvolve Não vou contar Exatamente como termina Como se Se conclui Mas existe um Uma dessas Desses Colones Que essa sociedade Queria Transportar A alma Desses homens Da sociedade Que vivem Há mais de 100 anos Dentro desses robôs Eles iam Ser transportados Para umas Uns construtos Uns De certa forma Homúnculos Que foram criados Sem alma Para Mas que tem Super força Que tem Super resistência E uma dessas Desses Receptáculos Humanídeos Humanoides Ele é levado Para o BPDP E quem toma O corpo É o Johan E aí Esse passado Que a gente Tinha encontrado Desse romance Que o Johan tem É a relação Dele com a carne Dele com Ser Um humano E aí Ele entra Numa dessas Criaturas E pode Ter a experiência De ser humano Novamente Como se fosse Um Um Pinóquio Ser uma criança De verdade Ser um homem De verdade E aí a gente vai Finalmente Para o último capítulo O último capítulo Que é o terreno Da matança Onde Dentro do Tem o transporte Do Endigo Que tinha sido preso Lá pelo Abe No passado Junto com o Hellboy Para a nova sede Do BPDP Que a gente tinha visto No último volume E o Endigo Ele pode ter fugido Olha só aqui O Johan Pegando esse corpo novo O Endigo Ele pode ter fugido Da sua cela E está causando Um caos total E nessa fuga E nessa Devastação Que vai acontecer Vai ter toda Uma sequência De tentativa De captura A gente descobre Que existe Uma outra criatura Ligada ao Daimyo No meio disso A Liz Começa a conversar E fazer mais amizade Com a múmia Que também foi Para o BPDP E todos esses Elementos Em conjunto Do O Abe O Abe Fica um pouco Um pouco De escanteio Nesse arco Ele já tinha Já teve um desenvolvimento Bem forte Nos anteriores Mas todo esse desenvolvimento Do Daimyo Do Endigo Da Liz com a múmia E do Johan Ele vai Se juntar Nessa Num grande E apoteótico Final Completamente Destrutivo E com várias Com várias Carcaças De pessoas Sendo dilaceradas Bem, enfim Eu fiz um Um resumão Muito extenso Na verdade Desse terceiro volume Mas achei bem legal Estou gostando Bastante Do BPDP Desde o início Dessa criação No primeiro volume O segundo volume Passando para explorar Mais essa ideia Da praga dos sapos E agora o terceiro volume Desenvolvendo Cada um dos personagens Cada um Das relações Dos personagens E também permitindo Que outros Que protagonistas Possam morrer Como foi o caso Do Roger É uma pena Eu gostava dele Mas Ele mostra Os autores mostram Que por mais Bizarro E sobrenatural Que essa narrativa Esse cenário Ele proporciona Mortes acontecem E faz parte da vida A gente tem que aceitar A vida As pessoas morrem Sem ter Exatamente Terminado Toda a sua jornada Sempre deixando Pontas soltas E isso é normal Bem Praga dos sapos Volume 3 Encerra aqui Tem uma participação Especial do Lagosta Johnson Também Muito rápida Bastante Importante E que deve ser A gente deve descobrir Por que Nos próximos volumes Então Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Se não se chama Do preço do Facebook Me sigam no Instagram Não roubo o preço do carro A gente fala sobre filmes e séries Tem o Nick Damos Qualquer compra O Nick Damos Ajuda bastante Trazer outras revistas Trazer histórias Um pouco diferentes Pra gente discutir aqui E comentar Nos comentários E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu, amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procura São episódios atemporais E vocês podem escutar A qualquer momento Sempre tem alguma recomendação Interessante Vou ficando por aqui Até o próximo episódio E bons quadrinhos